...quanto nos o percurso da sua vida. Depois cumpri o carrinho que teve de puxar, o que se chama lá em um povo sem ralo, até que depois foi entregado num depósito de papel e, mais tarde, deram à sociedade num tipo de depósito. Entretanto, depois de quatro anos, vim férias a Portugal e, na volta, 20 e 24, instalei uma empresa de construções onde o professor falou mais instalações comerciais, que se chamava Castelo da Feira Militarna, em que, portanto, o assuntário, como a sua padaria, tudo entre aquela chave da mãe. Entretanto, passaram-se dez anos, sempre vivi no Rio de Janeiro, passaram-se dez anos e, nos últimos anos, eu fui assaltado uma vez e, por essa razão, resolvi vir para Portugal. Uma vez em Portugal, convidaram-me a passear em França e eu acedi o convite. Fui e, como tinha lá muito bom, punhado, também me deram a volta e propuseram logo a trabalho e eu fiquei. Fiquei e fiquei 16 anos. Portanto, vim de França em 86 e, depois, fiquei um ano cá para tentar me adaptar aqui ao modelo de vida portuguesa e, depois, instalei, por minha conta, o comércio também, e, de eleito a comércio, que sou representante das máquinas de tricotar e máquinas de postura no Conselho de Aferiola. Entretanto, uns anos evoluídos, esta parte, uns dez anos, a situação já não era o que era, portanto, já não estava a ser o que era, porque, com a vinda dos supermercados, etc., o pequeno comércio deixou de vender e, na maior parte das vezes, o dinheiro devia para crédito só. E eu vi que não era por aí. E foi trabalhar por uma tarefa. Portanto, fui representar uma empresa de máquinas e equipamentos industriais em Lerosa, onde trabalhei 16 anos. Portanto, e, a partir daí, estou aposentado e volto à França regularmente, porque deixei lá muitos amigos, porque, num tempo em que esteve em França, dediquei muito ao, portanto, ao associativismo. Foi dirigente de futebol, foi ver responsável pela educação, ou seja, pelo ensino português em França, naquela região. Então, fizemos coisas vendas, portanto, até aí, naquela região não havia ninguém que estivesse preocupado com isso, eu acho que teria feito um tempo útil para todos. E consegui, ao mesmo tempo, que duas estudantes que estavam no Salvador, todas as nossas alugafias, que ficassem, indiferentemente, que teriam de ir para Portugal, através do Consulado, conseguiam que elas ficassem lá como profissionais, a dar aulas portuguesas para a comunidade portuguesa. Portanto, foram vinte e cinco anos, mais ou vinte e seis anos, mais ou menos, que andei lá fora, não é? Não me enriqueci, claro, e continuei a trabalhar aqui. Também me lembro na conferência de Serra. Serra Américo, do tempo que foi para o Brasil, comparado com o ano 2007, quais são as diferenças que encontra? Por exemplo, em Santa Maria da Feira, em Esparco, que é a sua freguesia natal, fazia exatamente a mesma coisa ou alterava alguma situação, se tivesse que voltar atrás? Bom, se a situação do país fosse a que é atual, não sei. Mas, tenho a reconhecer que o facto de ter emigrado, eu ganhei muito com isso. Não se trata de mexer, não se trata de ninguém. Trata-se dos conhecimentos que eu adquiri, porque eu convivi com muita raça. E nós aprendemos sempre, nós estamos sempre a aprender. Eu acho que seria bom para, eu não digo, unicamente para os portugueses, mas para as pessoas que nunca saíram do país, se porventura saíssem quando, talvez dariam mais valor ao que é as dificuldades do imigrante. E nós, imigrantes, depois também, damos muito mais valor às coisas. Porque as coisas, vemos as coisas do atual, não é? É que a convivência com as outras comunidades, enriquece-nos muito hoje, ajuda-nos muito. Mesmo depois, seja no comércio, quando estamos inseridos numa cidade no comércio, ou na vida social. É muito agradecedor. Portanto, isso é uma coisa que todos deveriam fazer, num índice, não tanto tempo, algum tempo. Porque é uma universidade. Obrigado.